Me perdoa, eu estava tão impressionado pelo vídeo. Foi lindo, amém? Americano não chora muito, não é? Mas aquilo que acabamos de ouvir, é a pura verdade. Eu queria ter ouvido isso muitos anos atrás. Porque eu passei pela mesma coisa. Não de uma forma tão inteligente como ele, mas de uma forma tão profunda. Porque chega uma hora na sua vida que a sua espiritualidade não dá conta da sua realidade. E quando você bate nessa parede, onde a sua espiritualidade não dá conta daquilo que você tem que viver, você fica assustado. você fica em pânico e você não sabe o que fazer. Mas nessa hora, você começa a pensar de uma forma nova. Isso aconteceu comigo 21 anos atrás. Eu tinha uns 44 anos de idade, estava liderando uma igreja, estava criando sistemas, e a igreja dividiu, e eu estava assustado. Aí eu comecei a entender que o sistema não é a igreja. As pessoas, elas são a igreja. E o que o Dave acabou de descrever é a essência do cristianismo. Eu quero que você, esse versículo, o choro do coração do apóstolo Paulo. Olha o que ele chora, olha o que ele quer. Ele fala assim, Gálatas 4, versículo 19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. O coração do apóstolo Paulo não era um coração de projetos. Ele tinha um sonho que Jesus pudesse ocupar todo o espaço dentro de um ser humano. Ele queria que um povo existisse no mundo que manifesta a presença de Jesus. O que explica a pessoa é Jesus. Para sermos uma igreja de discípulos de Jesus, nós temos que entregar a nossa vida interior para Jesus. e nós temos que dizer para ele, ocupe 100% do espaço em mim para que um dia a única explicação de mim é Jesus. eu senti aquilo no vídeo, eu senti exatamente aquilo. Aquele homem, ele era uma pessoa profissional de qualidade sensacional, mas o que explica a ele, ele disse é Jesus. agora eu queria que você pensasse em três palavras, eu sei que nosso tempo está voando e o que eu quero falar não vai demorar muito, mas se você prestar muita atenção, eu vou terminar rápido, negócio feito. Aumente velocidade o seu ouvir, eu termino rápido, está bem? Porque o que eu quero falar não é complexo, mas é profundo. Pense nesses três termos, Cristo, cristão, cristianismo. Cristo, cristão, cristianismo. A primeira palavra é Cristo e ele é perfeito, amém? O cristão nem tanto e o cristianismo pior ainda. O que aconteceu com o cristianismo? O cristianismo parou de ser Cristo. começou começou como Cristo. Começou em Cristo. Começou através de Cristo. E nós transformamos o cristianismo em cristão. mas começou assim, porque para mim o viver é Cristo. Começou assim, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. cristão, 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 cristianismo deve ser uma coisa só. É um fluir. Exatamente o que ele descreveu. E ele tem toda razão. O brasileiro sabe ir fluindo. É um jogo de futebol aqui. Alguém que faz bem aqui fará bem em qualquer lugar no mundo. Eu sei disso. Quem sabe tocar um negócio aqui toca um negócio em qualquer lugar no mundo. Quem vence aqui vence em qualquer lugar no mundo. Amém? Eu estou falando a verdade para você. Ele concorda comigo. Para todos que são atraídos por Cristo existem centenas de pessoas entediadas ou repelidas pelo cristianismo. Esse é o problema. O problema é que o Cristo que é o cristianismo a gente está escondendo atrás do cristianismo visível. E o que ele está descrevendo para nós o que eu ouvi hoje de manhã é uma maneira de repensar isso. Não contra o que estamos fazendo aqui nesse lugar mas junto com aquilo que está acontecendo agora. Outro fato o Asgainis ele fala assim devido aos fatores da presença do pecado e o passar de tempo nenhum relacionamento pessoal nenhuma experiência espiritual perpetua em si mesma cada uma tem que ser nutrida sustentada e renovada a sua chama vez após vez ou perecerá nem os reavivamentos espirituais duram o curso natural da entropia nas coisas pessoas e espirituais é para o declínio e a morte ou então para o feiura atrofia apropriadora que transmitem palavras tais como formalização e rotinização com a repetição o extraordinário torna-se ordinário e o revolucionário rotina com quanto Cristo seja livre e novidade o cristianismo muitas vezes aparece formal e morto ou pior que isso se eu não viver Jesus cada dia sabendo que sem ele nada posso fazer eu começo a viver um cristianismo falso você não pode estocar Jesus você não pode acumular Jesus você tem que viver Jesus você tem que viver Jesus pelo Espírito Santo uma camiseta nos Estados Unidos dizia assim Jesus salve-me dos seus seguidores nós não somos a beleza de Cristo nós representamos uma posição doutrinária mas nós não estamos defendendo uma doutrina nós estamos vivendo uma pessoa só raramente como veneno espiritual é que criticam o cristianismo por ser desmaziado parecido com Cristo é muito mais comum que criticam por não ser suficientemente como Cristo o famoso autor George Bernard Shaw disse quem sabe o cristianismo seria uma boa coisa se alguém realmente o experimentasse o C.K. Chesterton disse o ideal cristão não foi provado encontrado em falta tem sido achado difícil e deixado de ser experimentado a questão está no foco sempre no foco o que ganha sua atenção ganha você a história demonstra que a própria mudança de foco de Cristo para o cristianismo é em si a marca da corrupção nós chamamos essa conferência de foco por uma razão porque cremos que a única esperança para a igreja brasileira a igreja norte-americana a igreja na África ser Cristo vivo para o cristianismo ser o cristianismo original é focar de novo em Jesus Cristo eu sei o que é ficar com modelos eu sei o que é liderar uma igreja grande eu cheguei a ter 130 funcionários numa igreja eu sei o que é sentir o medo de não poder repetir no ano que vem o que você fez no ano anterior eu sei o que é o medo de não acompanhar uma outra igreja grande surgir perto de mim e tirar membro da minha igreja eu sei exatamente o que é isso eu sei o que é a dor de ter pessoas atacando eu como líder porque o melhor líder chegou na nossa cidade que eu sei o que é isso mas Deus me curou disso quando ele tirou meu foco do cristianismo e do cristão e colocou meu foco de volta em Cristo que vive em mim ele me curou eu sou apaixonado por líderes eu gosto de líderes não vejo a igreja grande como o problema eu acho que seria uma pena não deixar Sidney ser Sidney ele tem que ser Sidney ele é cem vezes melhor líder que eu o que ele fez aqui nessa conferência você nem acredita que isso acontece parece que a igreja tem dinheiro sobrando nem sabemos ainda se tem dinheiro suficiente para esse evento eu estou perto dele por uma razão muito simples ele faz melhor que eu o que ele faz eu tenho meu talento meu dom ele tem Jesus eu tenho Jesus juntos somos uma força maior entendeu eu tentei ser tudo não deu conta não dei conta eu vou abandonar agora o powerpoint só fechar conversando com vocês a vida perfeita de Jesus vive em você e o Espírito Santo é a seiva Jesus é a videira e você está conectado nessa perfeição 24 horas por dia 7 dias por semana para toda a eternidade Jesus vive em você se você cooperar com ele ele vai criar uma expressão nova da vida dele ele quer usar a matéria prima da sua vida ele quer usar suas cicatrizes porque a sua história é única e ele quer ele quer se manifestar de novo aqui em você eu concordo 100% que ele acabou de falar que o pastor não existe para colocar cristianismo em você o pastor existe para chamar para fora de você o cristianismo que vive em você durante muitos anos eu tentei colocar dentro de pessoas cristianismo pela palavra pelos sistemas colocar dentro na segunda fora eu colocava no domingo eles jogavam fora na segunda nem eu lembrava do que eu preguei na segunda estava tão preocupado em fazer outra mensagem para a semana seguinte o que eu vejo aqui hoje é Deus quer pegar sua história seu talento que ele te deu e fazer uma nova manifestação de Jesus onde você vive não faz uma cópia dessa igreja isso seria desonrar a sua história mas não tenha medo se você tem um talento de liderar uma igreja desse tamanho então glória a Deus faça mas se você está liderando uma igreja com 40 pessoas cuida delas e chama para fora delas o Jesus que vive nelas e fique satisfeito com aquela vinha porque você nunca sabe com quem você está lidando eu conheci Sidney quando ele tinha 10 anos de idade ele tomava aula de piano na minha igreja que plantamos em São de dos Campos ele sempre foi assim energia pura a gente brinca assim Deus me ama e Sidney tem um plano para minha vida chega perto dele ele vai mobilizar você vai pensar que você deveria vir para cá eu estou aqui porque ele insistiu tanto que eu pensei que tinha que ser a voz de Deus então eu queria encorajar os irmãos hoje nessa conferência que você deixe Jesus revelar-se através de você não faça o modelo o modelo já está feito o modelo é Jesus Cristo que vive em você eu quero terminar assim ponha sua mão sobre seu coração e fala essas palavras comigo Jesus que bom que o Senhor habita em mim a vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim porque para mim o viver é Cristo não sou mais eu quem vive mas Cristo vive em mim Cristo é tudo está em todos nós então eu digo para os irmãos viva viva Jesus amém que Deus te abençoe amén o amén viva